Vou te ensinar agora uma técnica japonesa para você conquistar aquele homão que você está afim. Meu nome é Italo Ventura, coach de relacionamentos, especialista em conquista. Eu estou quebrando o código dos homens para você conquistar aquele relacionamento de alto valor que você merece, porque você é uma mulher de alto valor. E eu vou começar te contando uma história para você entender exatamente essa técnica japonesa. Essa história foi difundida lá no Japão há milhares de anos, milhares, milhares, milhares de anos. E eu vou te contar agora. Era uma vez um vilarejo muito pequeno e muito afastado de tudo, onde viviam uma população pequena e nesse vilarejo não tinha espelho. Não tinha espelho, era um lugar simplesmente antigo que não tinha espelho nesse vilarejo. Era um vilarejo muito simples e tal. E os moradores de lá sempre ouviram falar de uma tal casa linda, com um jardim incrível e cheia de espelhos. Mas ninguém sabia o que era esse tal de espelhos. Afinal de contas, ninguém sabia o que era isso. Mas era a tal casa dos espelhos. E uma menina sorridente, de bem com a vida, era a alegria lá do vilarejo. Um dia ela resolveu se aventurar. Ela pensou, eu vou lá conhecer essa tal casa dos espelhos. Então ela foi lá, se arrumou toda, botou lá o sapato dela, levou um pedaço de madeira, vai que tinha um perigo lá e foi. Foi indo, indo, indo e caminhando e caminhando. E aí ela começou a avistar uma casa linda de longe, com jardim lindo, com árvores maravilhosas, uma árvore de cerejeira que é típica do Japão e tal. Acontece que essa menina, ela olhou pela janela, naquela casa maravilhosa e ficou espantada. Porque ela viu muitas meninas rindo pra ela. Meu Deus, que lugar incrível, quantas pessoas felizes. Ela voltou ainda mais feliz pro vilarejo. Quando chegou lá, contou pra todo mundo. Gente, eu fui na casa dos espelhos e quando eu cheguei lá é um lugar incrível, com jardim incrível. E várias meninas sorrindo pra mim. Essa casa é um paraíso. Todo mundo lá no vilarejo ficou encantado com o que a menina tinha falado. Só uma menina que não. E ela tinha a fama de ser ranzinza, de não sorrir pra ninguém, de ser mal-humorada. E essa menina que era mal-humorada, que era zangada, de mal com a vida, ela foi lá conferir. Chegando lá, ela viu a casa com várias janelas e falou Ih, que casa feia. Deve dar um trabalhão enorme pra limpar essas janelas. Quem precisa de tanta janela assim? E quando ela colocou o rosto dela na janela que tava aberta Ela viu um monte de meninas zangadas, bravas, encarando ela. E essa menina, ela fez uma careta. Ela encarou mais ainda. Foi quando todas as outras meninas encararam ela e fizeram uma careta horrível. Isso deixou essa menina apavorada e ela saiu correndo, gritando, voltando pro vilarejo. Quase chorando, vermelha de raiva, apontou pra menina feliz e falou Sua mentirosa. Essa casa não tem ninguém sorrindo, nada. Tem um monte de pessoas feias, zangadas e raivosas. E aí o sábio do vilarejo, que conhecia o poder de um espelho, que ele apenas refletia o que a gente era, falou pra menina feliz A nossa vida é igual o espelho. Ele vai refletir o que você mostra. Eu adaptei um pouquinho essa história, mas ele é um conto muito popular no Japão. O que esse conto japonês, ele pode te ensinar sobre relacionamento, sobre conquistar aquele homem que você quer? É muito simples. Você vai ter mais daquilo que você dá. O que é isso? Se você emana, se você transmite a mensagem que todos os homens são canalhas, todos os homens são cafajestes, nenhum homem presta, eu não acredito no amor, cansei de ser enganada, isso aqui não funciona. O que você vai receber? Me responde. Você vai receber mais disso, porque você é como aquela menina que tá olhando pro espelho. Tudo que você tá fazendo é olhar pro espelho. Você cria a sua realidade. Então, se esse é o seu pensamento, se essa é a sua certeza, é óbvio que você não vai enxergar nada diferente. Não adianta plantar laranja e querer colher melancia. Entendeu? Você recebe o que você dá. Se você tá dando que os homens são canalhas, os homens não prestam, o amor não existe, tá tudo horrível, tudo errado na minha vida, eu não confio em ninguém, nada dá certo, eu sou um desastre. O espelho da vida vai refletir, vai te dar isso de volta. Agora, se você resolve ser otimista e se comprometer com a sua felicidade, cara, eu vou ser feliz apesar daquele safado, apesar daquele mau caráter, eu vou ser feliz. Só porque um, dois, três eventos da sua vida ou algo que você testemunhou aconteceu e não foi um exemplo bom, não toma isso com verdade. Aprende a sorrir pra vida, porque a vida vai sorrir de volta. Ítalo, que coisa, hein? Nossa, que historinha piegas, que clichêzão. Então, experimenta. Usando essa técnica japonesa de que o que você dá, você recebe, é tudo reflexo do que tá aqui dentro, vai fazer você conquistar um homem dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos, porque você cria a sua realidade. É igual aquela famosa frase, se você acha que você pode, você pode, mas se você acha que você não pode, você tá certa também nisso. Em qualquer uma das situações você tá certa. Então, se você acha que nada presta, por que você vai se contrariar, né? Você não quer se passar por mentirosa. Esse é o poder da sua mente. A sua mente vai criar. Tá vendo isso aqui fora? Olha, olha mesmo, olha pra fora. É tudo um reflexo do que tá aqui dentro. Você criou isso. Pega essa, lida com essa. E só um detalhe. Da mesma forma que você criou isso aqui, e pode não tá muito bom, não. Você pode fazer dar certo. Você tem que querer. Muda aqui. Bum. Você vai mudar fora. Beleza? Espero que esse conto milenar japonês tenha tocado você e você crie a sua realidade. Aceito que dói menos. Tamo junto? Meu nome é Italo Ventura, coach de relacionamentos, especialista em conquista. Eu tô quebrando o código dos homens pra você criar uma realidade linda, maravilhosa, empoderada e cheia de amor pra sua vida. Tamo junto nessa. E antes de você ir, assina meu canal, toca nesse sino pra você continuar recebendo as notificações de vídeo. E me segue lá no Instagram. Vai ser um prazer te ver lá. Fala que você veio no YouTube. Eu vou adorar saber. Arroba Italo Ventura. Lá eu posto sobre a minha vida, minha rotina, meus bastidores, como é que é a minha família, meu filho, minha filha, minha esposa linda. E a gente vai se conectar mais ainda lá, tá bom? Tamo junto nessa. E sorria pro mundo, que o mundo vai sorrir pra você.